Música Em setembro celebramos o dia do Cerrado e neste ano o mês chegou junto com um triste recorde. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 2012 o Cerrado não registrava tantos focos de incêndio. Aqui em Goiás, os dados são do Corpo de Bombeiros e mostram que em sete dos oito últimos meses, o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e relacionadas a incêndios florestais foi maior do que no ano passado. Tenente Lucas Reis, seja bem-vindo ao Alego Entrevista. Olá, olá a todos, obrigado. A situação é crítica, né, Tenente? Quero que o senhor me explique como que as equipes têm se dividido para atender a essas ocorrências, como tem sido o dia a dia de vocês? Bom, durante esses meses de seca que a gente trata aqui no Cerrado, geralmente o Corpo de Bombeiros cria uma grande operação para empenhar o máximo de pessoas possível em todos os locais do estado. Inclusive a gente cria uma força tarefa especializada para estar conseguindo combater os grandes incêndios, principalmente na época de par. Recentemente, acho que desde o último dia 12, tem tido um grande incêndio também na região da Chapada dos Viadeiros, no nordeste do estado. O Corpo de Bombeiros também tem trabalhado por lá, junto com o IBAMA, com o Instituto Chico Mendes. Qual tem sido o papel do Corpo de Bombeiros nesse trabalho por lá? Infelizmente, como aconteceu no ano passado, esse ano novamente estamos com um grande incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da semana e já está com o efetivo da Força Tarefa empregado no local, inclusive utilizando a nossa aeronave lá para estar movimentando as tropas em locais inacessíveis para que eles consigam trabalhar e combater o incêndio da melhor forma possível. Mas, infelizmente, pelas altas temperaturas, baixa umidade do ar e a grande quantidade de vento que está acontecendo nessa época do ano, a gente ainda não está com a previsão de finalização desse incêndio. Então, é uma época muito crítica para a gente, principalmente nesses locais de difícil acesso. Qual é a dimensão do dano já por lá, Tenente? É uma área que já foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade, tem uma grande biodiversidade. O que o senhor pode dizer para a gente sobre esses danos? Apesar do cerrado ser um bioma que aceita o fogo, e apesar de tudo isso, a gente entende que o fogo, quando ele é recorrente todos os anos, ele começa a prejudicar a vegetação. Tanto na questão de frutas, quanto na própria degradação do solo, empobrecimento do solo, e vitimando também os animais. E a gente já viu que uma porcentagem considerável do parque foi queimada ano passado e está sendo queimada novamente esse ano. Então, isso aí acaba causando danos naturais graves, principalmente para a biodiversidade daquela área lá. E aí a gente está fazendo o possível para conseguir diminuir esses danos da melhor forma possível, o mais rápido possível também. Sobre a questão dos turistas, que ficaram ilhados lá no Vale da Lua e precisaram ser resgatados, quero que o senhor dê alertas, sugira cuidados que as pessoas devem ter nesse momento para evitar situações desse tipo. Bom, para o pessoal que pretende fazer passeio turístico, principalmente nesses locais de cerrado, e em locais como na Chapada dos Veadeiros, que os deslocamentos para as atividades do parque são longos, é importante ter noção de que, se estiver tendo incêndio naquelas localidades, evitem o passeio para não colocar a própria vida em risco. E a segunda observação, que é extremamente importante, é que não utilizem fogo de maneira nenhuma, porque qualquer faísca no cerrado pode gerar um incêndio que acaba sendo de proporções incontroláveis, colocando em vida o risco à vida das pessoas que estão no local. O Corpo de Bombeiros chega a fazer algumas análises, estudos, para verificar se aquele incêndio foi criminoso ou não? É. Nós temos uma perícia que ela consegue localizar o início do incêndio. A gente consegue pegar o incêndio que foi finalizado, trabalhar naquele local, para definir qual foi o ponto de origem. Mas, como são locais ermos, que é difícil a gente ter algum tipo de monitoramento por câmera ou pessoas próximas que fizeram, não dá para a gente entender que foi um incêndio ou apontar que foi feito por alguma pessoa. Mas, no geral, a nossa estatística aponta que quase que 99% dos incêndios nesse período do ano, onde não há chuvas e onde não há raios, são provocados por pessoas. Aí, ou acidentalmente ou propositalmente, no caso, crime ambiental. Sim, vamos falar então sobre crime ambiental. Legislação, tenente, que a gente tem no momento, o que as pessoas podem fazer se elas encontrarem alguém colocando fogo? De fato, não pode. O fogo, inclusive dentro das cidades, em lotes baldios, ele é considerado como crime ambiental. Já é tipificado, inclusive pela proximidade de casas, colocando risco a casa, é um crime que tem a sua pena aumentada. Hoje, nós estamos na vigência do decreto federal, que proíbe a utilização de fogo mesmo em situações onde o Estado permite a utilização, que seria a utilização do fogo com autorização das agências responsáveis. Então, qualquer tipo de incêndio, onde as pessoas verificam que tem alguém colocando fogo dentro da cidade ou em zona rural, trata-se de crime ambiental. E esse crime tem que ser denunciado tanto para a polícia e o bombeiro tem que ser acionado para a gente conseguir finalizar o incêndio o mais rápido possível, evitando grandes proporções. Está dado o aviso, então. Obrigada, tenente, pela participação aqui no Alego Entrevista. Eu fico muito grato e a gente sempre relembra que o nosso telefone é 193 e sempre que precisar, o Corpo de Bombeiros vai estar à disposição para atendimento. Obrigada. Até a próxima. Continue acompanhando a programação da TV Alego. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho